Qual a palavra, deputado Carlos Jordi? As questões de ordem serão durante a votação nominal. Deputado Jordi... Eu vou encaminhar contra... Obrigado, senhora presidente. Presidente, senhores deputados... Vou encaminhar contra... Vou dar início, senhora presidente. Senhora presidente, senhores deputados, faça esse requerimento hoje que, embora tenha sido questionado, há uma certa controvérsia, deputados indignados, reclamando de que ele esteja sendo utilizado para que possamos dar celeridade a esse projeto. É um projeto importante, obviamente, que a oposição vai fazer o seu papel de fazer a sua obstrução. Contudo, esse requerimento é regimental, é um requerimento comum, um requerimento para poder dar celeridade aos trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto 4907, projeto que foi amplamente debatido nessa casa, inclusive com todo o respeito que tenho a deputada indígena que falou a respeito de um tratado internacional e um projeto da Comissão de Constituição e Justiça. A presidência tem que garantir a ordem, presidente. A presidência tem que garantir a ordem, presidente. Eu espero que ela possa ser vencida, esse tema possa ser superado na Comissão de Constituição e Justiça e logo após vamos levar ao plenário e no plenário debateremos seu mérito e quem quiser, os deputados de oposição que quiserem fazer seus emendamentos, quiserem discutir mais, poderão fazer isso em outro momento. Aqui estamos debatendo a admissibilidade e hoje ele será votado. Por isso, peço que esse requerimento de alteração das ordens dos trabalhos possa ser aceito pela Comissão para que ela possa fazer o que a sociedade espera de nós, que é produzir. E por isso, peço que todos os partidos tenham compreensão e votem favorável a esse requerimento. Eu não ouvi a questão de ordem, eu não ouvi a questão de ordem, presidente. Eu estou ouvindo a questão de ordem.